Oi pessoal, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata com vocês para mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre um fruto muito conhecido de todos nós, que está lá no mercado, o maracujá. O nome científico do maracujá é passiflora. Nós temos três espécies principais de maracujá, que é a passiflora encarnata, a passiflora edulis, e a passiflora alata. Essas são as três espécies mais conhecidas e usadas como plantas medicinais, não só no Brasil, mas na Europa, na Holanda, nos Estados Unidos e muitas partes do mundo. No Brasil, a passiflora alata foi selecionada para a primeira edição da farmacopéia brasileira em 1929. Essa espécie permaneceu até a terceira edição de 1977. A partir de 2006, como consequência da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, houve revisão da legislação sanitária determinando a inclusão das espécies, passiflora alata e passiflora edulis, na quinta edição de 2010. Além disso, as três espécies foram inseridas na primeira edição do formulário de fitoterápicos da farmacopéia brasileira, bem como na extinta RDC. Em 2014, a passiflora edulis entrou na denominada lista de produtos tradicionais fitoterápicos da RDC de 2014. Essa espécie também foi objeto de estudo pelo Programa de Pesquisa em Plantas Medicinais, em 2006, e na década de 1980. A passiflora encarnata é conhecida pela European Medicines Agency. Ou seja, o nosso velho maracujá é reconhecido no Brasil como planta medicinal desde 1929. Provavelmente você conhece aí um produto que a gente comprava há uns anos atrás na farmácia que chamava maracujina. Eu não sei se ainda é vendido até hoje. Mas o maracujá, as folhas do maracujá, é usada para problemas de ansiedade e também como sedativo. As raízes do maracujá também são usadas para problemas menstruais. Ou seja, as aplicações do maracujá, da passiflora encarnata, passiflora alata, passiflora edulis, ela é usada há muito tempo e tem várias aplicações na medicina fitoterápica. É, a verdade é que são poucas pessoas que detêm esse conhecimento e muitas poucas pessoas que usam os procedimentos naturais. E pensando nisso, a Escola Indústria da Saúde Brasil propõe-se a levar esse conhecimento até você. Curso de Naturopatia Clínica Avançado. É um curso de extensão acadêmica com 1.800 horas-aula em um ambiente virtual, interativo e dinâmico. Disciplinas espetaculares como fisiologia humana, biologia molecular e bioquímica, medicina tradicional chinesa, fitoterapia, dietoterapia, terapia física, neurociência, biofísica quântica, auriculoterapia, geoterapia, ozonioterapia e muito mais. Venha para uma escola que é referência dentro e fora do país. A Escola Indústria da Saúde Brasil entregará a você um conteúdo diferenciado. Para isso, conta com professores que entregará a você um conhecimento com uma didática toda especial. Com certeza, a pandemia que estamos enfrentando voltará a acontecer. Para isso, prepare-se, torne-se o mestre da sua própria saúde. Se você ficou interessado nesse curso, vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o doutor naturopata João Dapper e ele te dará mais detalhes a respeito do curso, da plataforma e da duração do mesmo.